Número 29, processo 48500-03193-2011, recurso administrativo interposto pela Eletroacri, em face do auto de infração número 24 de 2013, lavrado pela SFF, que aplicou penalidade de multa por ter a recuente descumprido instruções gerais do manual de contabilidade, no que se refere ao envio de RIT. Relator, diretor Edvaldo Alves Santana. O caso é quase igual ao anterior, só que aqui a infração é apenas o não envio do RIT, do primeiro trimestre de 2011. A multa é de mais de 305 mil reais, também, exemplo do caso anterior, enquadrada no inciso 7 do artigo 6 da meia 3 de 2004, e ela corresponde a 0,1% da receita líquida da empresa. No pedido de reconsideração, a SFF manteve sua posição, foi solicitado o parecer da Procuradoria, o parecer de número 3, 2, 4 e também de 13 de 6, é o relatório. Procuradoria. O que já vou manifestar em relação aos itens 29, 30 e 31, todos dizem respeito à falha no envio do RIT. O 30 foi RIT entregue com atraso, não, o 29 é com atraso, o 30 e 31 é o RIT entregue com inconsistência. No item 29, a Procuradoria examinou o parecer 324 de 2013, no item 30, o parecer 222 de 2013. Todos eles, as manifestações foram mais ou menos parecidas. A tipificação no artigo 6º, inciso 7º da resolução 63, nos três casos, portanto, a Procuradoria opina pelo conhecimento e desprovimento do recurso. Bom, os argumentos da empresa são os mesmos, problema no sistema de informática, a Procuradoria entendeu que a SFF estaria correta, eu também não acho que esteja errada, meu questionamento é só quanto à dosimetria, que eu também proponho reduzir. No caso, a multa passaria para R$ 30.503,73, que é 0,01% da receita líquida. Diante do exposto, o que consta do processo é listado, voto por conhecer no método da provimento parcial ao recurso da Eletroac, reduzindo a multa para R$ 30.503,73, que deverá ser atualizado no termo da legislação vigente. É o voto. Em discussão, em votação. Voto com o relator. Também acompanho o relator. O Procuradoria decidiu por conhecer e no método da parcial provimento ao recurso da Eletroac, reduzindo a multa para R$ 30.503,00.